Baleado após confronto com a polícia na cidade de Campestre, você vai ver a partir de agora, o delegado foi atingido na mão. É, meu amigo, a coisa tá feia. 2024 começou fervendo, infelizmente, pro lado do mal. Põe no ar. A operação foi realizada pelas polícias civil e militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Campestre. Os policiais relataram que, ao cumprirem um mandado de prisão contra o suspeito, houve uma briga e um disparo aconteceu. O homem foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A polícia civil informou a Nossa Produção que todos os procedimentos relacionados ao fato estão em tramitação, por meio do núcleo correcional em Poços de Caldas. A perícia recolheu o corpo da vítima e encaminhou ao posto médico legal para a necrópsia. A polícia ainda relatou que o delegado de Campestre sofreu uma lesão leve na mão durante o confronto. Olha só!